Eu fiz um vídeo aqui nos últimos dias sobre os maiores erros da franquia Ghost Recon e nesse vídeo eu falei um pouco sobre Ghost Recon Frontline, claro né, tinha que falar porque Frontline realmente deu muito o que falar, e eu falei porque que eu considerava ele um grande erro, mas aí surgiu aquela pergunta né, será que Ghost Recon Frontline ele poderia ter dado certo se ele fosse feito da forma correta? E aí eu já adianto a vocês aqui que a resposta é sim, beleza? Daria muito certo e nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês qual seria essa forma certa, na minha opinião e também porque que eu acho que ainda dá tempo da Ubisoft correr atrás e corrigir aí os erros além de lançar, evidentemente né, vamos lá Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltar a falar mais uma vez sobre Ghost Recon Frontline como vocês sabem esse jogo ele foi cancelado recentemente, gerou muita polêmica aí porque existia muita expectativa em cima desse jogo já que ele seria anunciado aí no vigésimo aniversário de Ghost Recon mas quando a Ubisoft anunciou aí nós vimos que não era exatamente aquilo que nós imaginávamos não é verdade? Até aí nenhuma novidade, vocês já conhecem a história toda só que nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês aí o que na minha opinião daria muito certo pra esse jogo, ok? Evidentemente já se inscreve aí no canal caso seja novo por aqui e vamos dar uma olhada aí nessa teoria aliás seria mais uma sugestão, não necessariamente uma teoria fica aí a minha sugestão pra comunidade e também pra Ubisoft eu sei que eles acompanham aqui o canal, então, sei lá, de repente né? Vamos lá então Boa, 06 Então, senhores, definitivamente Ghost Recon Frontline ele não precisava ser o fracasso que ele foi aliás, um dos maiores motivos de tanto hate em cima do game foi exatamente a estratégia da Ubisoft não necessariamente o jogo eu vi que muita gente reclamava ah, deu errado porque a fórmula tava errada não necessariamente porque o estilo de jogo que era o Ghost Recon Frontline era um estilo que estava relativamente em alta o problema é que a Ubisoft, ela queria transformar o Frontline num novo jogo pra poder monetizar em cima dele, né? pra poder explorar o jogo com skins, com boost de progressão enfim, com várias coisas que a gente já tá acostumado a ver nesses games free to play por aí lógico que a Ubisoft ia explorar muito isso e esse foi o maior erro se a Ubisoft tivesse lançado o Frontline como um novo modo de jogo dentro de Ghost Recon Breakpoint eu garanto a vocês que ninguém iria reclamar dele ou, quer dizer, sempre tem alguém que reclama, né? mas vocês entenderam seriam poucas as pessoas eu acho que a aceitação seria muito maior ninguém ia criar toda essa onda de hate na internet lógico que o jogo teria que passar aí por algumas mudanças e tal pra poder deixar ele mais redondinho, né? eu falei sobre essas mudanças nesse vídeo aqui então eu recomendo que você dê uma olhada também nesse vídeo aqui eu falei basicamente tudo o que precisava mudar pra que a comunidade aceitasse melhor o Ghost Recon Frontline, beleza? eu fiz um apanhado aí saí pelos fóruns dando uma olhada o que é que o pessoal tava achando do jogo o que é que o pessoal tava pedindo de mudança pra esse jogo e eu fiz um compilado nesse vídeo aqui então, se você quiser mais informação sobre esse assunto confere lá mas, voltando aqui ao assunto, né? eles poderiam adicionar esse modo ao Breakpoint já que o Frontline foi nitidamente reciclado do Breakpoint não tem como esconder isso tava muito na cara, né? e mais nesse update do Frontline pra poder deixar as coisas ainda melhores eles poderiam adicionar a câmera a câmera em primeira pessoa do Frontline eles poderiam adicionar no Breakpoint e logicamente a câmera em terceira pessoa do Breakpoint eles poderiam adicionar ao Frontline assim eles ficariam mais homogêneos, né? eu tenho certeza que ia dar muito certo até porque muita gente na comunidade pedia muito por um modo Battle Royale ou um modo Extraction Shooter em Ghost Recon Breakpoint então, acho que seria perfeito, né? o pessoal ia entender muito bem até porque se a gente voltar lá pro início no início do lançamento do jogo no anúncio e tal vocês lembram que a proposta inicial do Breakpoint era ser um live service? era ser um jogo como serviço não é verdade? então, receber vários conteúdos por vários anos fazia parte da estratégia não é verdade? esse jogo, ele ficou muito com a sensação de que eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o Rainbow Six Extraction vocês lembram? esse jogo, ele poderia tranquilamente ser um um modo do Rainbow Six Seed por exemplo e com certeza seria muito mais bem aceito do que foi e eu digo mais agora o plot twist aqui do vídeo, né? eu digo mais porque eu acho que ainda dá tempo da Ubisoft voltar atrás e relançar o Frontline como se fosse um modo do Breakpoint o próprio Ghost Recon Wildlands vocês vão lembrar aí ele recebeu um update que foi aquele update da Operação Oráculo e que chegou também o modo mercenários bastante tempo depois a Ubisoft não tinha encerrado o suporte oficialmente de Ghost Recon Wildlands mas já tinha muito tempo que não recebia nada então o anúncio era iminente e aí do nada os caras apareceram com um novo update eu sei que o update foi pra promover o Breakpoint e tudo mais pra poder fazer a ponte ali mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né? agora tem uma outra questão se eles vão querer fazer isso aí com certeza é uma outra história eu tô sugerindo aqui mas se eles vão querer fazer aí, né? sinceramente sendo bem claro aqui pra vocês sinceramente eu acho bem difícil que isso aconteça sabe? foi mais uma coisa que me ocorreu aqui e que eu acho que seria fantástico se acontecesse mas eu não sei se eles teriam essa boa vontade pra poder fazer isso hoje principalmente com todo o hate que o Frontline recebeu e tal mas com certeza que seria incrível isso seria comenta aqui embaixo o que vocês acham se vocês gostariam de ver esse modo no Ghost Recon Breakpoint ou vocês acham que não enfim comenta aí e vamos conversar beleza? forte abraço a todos foco na missão e até a próxima tchau tchau